What's up, y'all? Professor Henrique Duarte com mais uma dica de um minuto para melhorar o seu inglês. Dica especial hoje. Acabei de lançar mais uma ferramenta para melhorar o seu inglês. Dessa vez, vou praticar o teu listening. Se chama Brazilian News Podcast in English. Ou seja, é um podcast, um arquivo de alvo, onde você vai poder ouvir as principais notícias do Brasil em inglês. Hoje, vou gravar uma vez por semana com as melhores e mais importantes notícias. Tecnologia, política, economia, esportes, entretenimento. O que tiver de mais importante acontecendo no país. Então, você vai ficar antenado no que está acontecendo e vai estar praticando o seu inglês ao mesmo tempo. E você sabe, né? Quanto mais você ouvir, melhor você vai falar. Essa é a dica de hoje. Se inscreve para receber gratuitamente no teu e-mail. Aqui em cima ou aqui embaixo, se eu ajeito ao link. Um forte abraço e bons estudos. Tchau. 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 Tchau.